E há quase dois anos, os pais da menina Emily, que sumiu da porta de casa em Rio Pardo de Minas, esperam rever a filha. Ela tinha oito anos na época, suspeita sobre o pai ou de que a garotinha tivesse sido levada por ciganos, não se confirmaram. E o mistério, a falta de Emily, continuam a consumir a família. Leandro guarda como recordação da filha um ursinho de pelúcia e a camiseta que ela mais gostava. Sempre que o telefone toca, o corretor de seguros fica na expectativa de receber notícias da menina. Emily Ferrari completaria dez anos no dia 17 de maio. Esperança eu tenho, só que infelizmente, quem tem poder e quem pode investigar esse caso a fundo, eles tiram essa esperança da gente. A mãe de Emily, que mora na cidade de Rio Pardo de Minas, tenta driblar a dor da ausência da filha. Para diminuir o sofrimento, Tatiane reformou o quarto da menina. Aqui, as fotos relembram momentos da família. Os brinquedos e o animal de estimação continuam à espera dela. A presença dela é muito viva, sabe? Eu acho que eu saberia se tivesse acontecido realmente alguma coisa com ela. Mas assim, eu sei que ela está bem. O que mais me magoa é a falta dela e eu sei também que ela está sentindo a minha. No dia 4 de maio, completa dois anos que Emily desapareceu. Era uma tarde de sábado, quando a menina, que tem necessidades especiais, foi vista pela última vez brincando de boneca aqui, na porta da casa dela. Os pais não perdem as esperanças de encontrar a garotinha. O pai de Emily, que já era separado da mãe da garota na época do desaparecimento, chegou a ser apontado como suspeito no caso. Mas a polícia descartou a participação dele no sumiço. As investigações continuam. Todas as alegrias que ela tinha junto comigo, né? E agora eu não posso compartilhar com ela da alegria dela. Eu não consigo ver foto, não consigo ver vídeo. Nada que mostra como ela era antes de desaparecer. A gente continua divulgando o caso na esperança de que alguém dê alguma notícia. De acordo com a Polícia Civil, esse caso não foi arquivado, não. As investigações continuam com o delegado Leonardo Farias, da Delegacia Especializada em Localização de Crianças e Adolescentes, aqui de Belo Horizonte. Também continua a divulgação de cartazes e verificação nas fronteiras do Brasil, feitas em parceria com a Polícia Federal e a Interpol.